Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Original Piraque Goiabinha, 75 gramas, preço R$ 4,69, contém 6 unidades, biscoito com recheio de goiabada, enroladinho de goiabinha, macio, com mais recheio e menos casca no tamanho certo. É uma de lixa, perfeito para um lanchinho, opção de lanche delicioso para apreciar a qualquer hora, embalagem plática ideal para levar na bolsa ou no lanche da escola. Música 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 Música